E aí pessoal, tudo bem? Tá uma noite linda hoje, tava aqui refletindo um pouquinho aqui na sacada, vendo o ritmo do trânsito e eu tenho uma pergunta pra te fazer Você é daquele tipo de pessoa que segue tudo que é canal de trânsito no YouTube? Tudo que todo mundo nesses canais pede pra você fazer, você faz, você segue, arrisca? Será que não é por isso que você tá se confundindo? Tá se embolando nas coisas e não tá conseguindo evoluir? Ah, e uma outra pergunta, há quantos anos você segue todo mundo e até agora não dirige? Será que todo mundo no YouTube não serve pra te ensinar ou tem algum problema? Você vai entender melhor isso a partir da historinha que eu vou te contar Imagina que uma mãe de primeira viagem deu à luz ao seu primeiro filho E o bebê à noite começa a chorar e ela não sabe identificar o choro daquela criança Será que esse bebê tá com cólica? Será que esse bebê tá com dor de ouvido? Qual é a dor que a criança tem? E agora? E aí ela começa a ouvir todas as mulheres da família A mãe, a sogra, a irmã, a prima que já teve 3, 4 filhos e agora me ajuda Essa criança não para de chorar E cada uma dessas mulheres, dá pra somar brincando mais de 50 mulheres aí Cada uma delas dá uma receitinha Cada uma delas diz, olha, pra dor de ouvido Tu pega uma florzinha de abóbora, esquenta um azeitezinho e pinga uma gotinha Aí a outra diz, não, não precisa, pega o azeite de oliva, pinga uma gotinha Aí a outra diz, ah, faz isso, faz aquilo, faz uma simpatia Se ela tentar aplicar tudo que todo mundo tá dizendo pra fazer Vai matar essa criança Porque cada um vai ter uma receitinha diferente pra aquele tipo de problema Então, essa mulher vai escolher uma mulher da família que ela confia E ela vai seguir aquela dica Ela vai seguir aquele cuidado que aquela mãe já teve com aquela criança e obteve resultado Para e pensa Será que você não tá se confundindo com tanta técnica diferente Com tanta coisa diferente Com tanto macetinho É que nem receita de bolo Outro dia eu tava vendo uma receita de bolo Em que a mulher tava dizendo, olha, esse bolo aqui não vai fermento Não faz sentido porque a massa já é aerada Daí eu fui lá fazer a receita de bolo E deu aquela solada legal assim Que se atacasse em alguém Se eu tacasse em alguém aquele bolo ali Acho que botava alguém pra desmaiar Botava nocaute Será que não é isso que você tá fazendo com o teu sonho Ou a tua necessidade de dirigir De passar na prova do DETRAN Você tem que escolher uma pessoa Gente demais falando a mesma coisa Dando pitaco em cima da mesma coisa Ou querendo te ensinar Cada um a sua maneira Vai acabar te confundindo Você tem que confiar em uma pessoa Seguir a risca O passo a passo Daquilo que aquela pessoa tá falando pra você fazer Pra você não se enrolar Porque você fica ouvindo muita gente Aí fica Esse diz isso Aquele diz aquilo Ai eu fiz isso aqui Não deu certo Eu fiz aquilo ali Não deu certo E agora eu me confundi E nessa brincadeira Vamos lá vai gente O tempo passa rápido Nessa brincadeira você já tá aí ó Há 5, 10, 15, 20 anos Falando que o teu sonho é dirigir Mas você não tira esse sonho do papel Tá cada vez mais difícil tirar o sonho do papel Eu só tenho uma coisa pra te falar Se você não me conhece Meu nome é Márcia Pontes Eu sou sobrevivente do medo de dirigir Eu tinha tanto medo de dirigir gente Mas tanto medo de dirigir Que não tinha coragem de entrar nem na autoescola Até um dia que aconteceu uma coisa bem ruim comigo Estourou lá uma sacola de compra dentro de um ônibus E saiu minhas compras correndo por debaixo do banco Que eu passei muita vergonha Chorei muito por causa disso E eu pensei Não, vou acabar com essa frescura Eu vou logo entrar pra essa autoescola E vou resolver a minha vida Vou aprender a dirigir Porque eu preciso é muito Muito Eu vou tirar meu sonho do papel E foi a partir do momento Em que eu decidi É que eu tornei dirigir Uma missão possível Na minha vida Eu fiz o que eu tinha que fazer Pra aprender Eu fiz aquilo Que ninguém pode fazer por mim A minha parte E foi aí Onde eu aprendi a dirigir Eu me desenvolvi Eu me tornei uma profissional do trânsito E ensino pessoas a dirigir Ensino da mesma forma Que eu aprendi Fora do Brasil Com uma das maiores escolas de direção do mundo Por um método que decompõe as dificuldades Que segue um passo a passo Que treina os seus movimentos pra dirigir Foi assim que eu tornei dirigir Uma missão possível na minha vida Eu também ficava ouvindo Esse, aquele, aquele O outro Dava certo pra um Não dava certo pra outro Por que que não dá certo pra mim Não dava certo Porque me mandavam procurar Tremidinha E tremidinha é o ponto O ponto mais alto da embreagem Que avisa que o carro vai morrer E eu não entendia Por que meu carro morria toda hora Me ensinaram a contar Voltinha no volante Toda hora eu contava Voltinha no volante Eu não sabia pra que lado A traseira ia A traseira do carro Pra que lado eu movia o volante Até o momento em que eu construí A relação entre volante e roda E cara do carro Ou traseira do carro Quando eu comecei a aprender De um modo sério E aplicar fundamentos Em vez de decoreba e de macetinho Quando a minha aprendizagem da direção Parou de ser por comando de voz Sabe que a pessoa fica falando Faz assim, faz, faz, faz assim, faz assim Tu não tá entendendo Tá tentando adivinhar Tá fazendo por tentativa e erro Não Você tem que aprender a dirigir De um jeito que você entende Que você saiba o que você tá fazendo Sabe por quê? Porque dirigir é muito mais Do que aprender macetinho Pra passar na prova do Detran Isso não te torna bom motorista Pra você ver A maioria das pessoas Acaba de pegar A CNH provisória E não consegue Guardar o carro na garagem Tirar o carro da garagem Pra treinar Tem que pedir pra alguém E quando tenta Muita gente já deixou Pedaço de retrovisor Já ralou a lateral Já bateu o carro Já estragou o carro zerinho Todo feliz Com a PPD na mão E o carro zerinho ali ó Já todo ralado Todo estragado Que dá vontade de chorar E frenagem de emergência então Se passa um animal Uma criança Passa um idoso Um outro veículo Corta a tua frente Você não aprendeu Frenagem de emergência Na tua fase de aprender Tinha alguém lá Freando o carro pra ti Pra tu não bater E não dar prejuízo Pra depois aquele Que tava te ensinando Não ter que pagar Não ter que se acertar Com o dono do veículo Dono da autoescola E aí? Se você quer aprender a dirigir Eu te digo uma coisa Dirigir é uma missão Possível Você pode tirar O teu sonho Do mundo dos sonhos O teu sonho Da tua imaginação E viver esse sonho Todos os dias dirigindo Olha quanto tempo Você tá perdendo Correndo atrás de um De outro De um De outro De um De outro E ainda não curou A dor de ouvido Dessa criança Pois é Eu te convido A conhecer o meu trabalho Márcia Pontes Superação do medo De dirigir Você vai aprender Com inovação pedagógica Com fundamento Em vez de macetinho Com técnicas Em vez de decoreba Por um ensino Que você aprende Porque entende O que tá fazendo E não por comando De voz Sabe é melhor? Você pode aprender Aprimorar as tuas técnicas Depois de habilitado Com exercícios diários E com o meu acompanhamento E o acompanhamento Da professora Maria Você recebe Acolhimento emocional Você recebe Mentoria Para aprender a dirigir Para tornar O teu sonho Realidade Pra você viver O teu sonho Todo dia E você Dirigir Todo santo dia Tornando dirigir Uma missão Possível E segura Na sua vida Quer conhecer o meu trabalho? Dá um pulinho Lá no meu canal No Youtube Aqui no Youtube Canal Marcia Pontes Superação Do medo De dirigir Se inscreve no canal Ativa a sinetinha Dá uma olhada Nas playlists Visita Os últimos vídeos Que eu publiquei Com certeza Você vai ter uma ideia De que Dirigir É uma coisa bem séria É muito mais Do que macetinho Para passar na prova É muito mais Do que pegar o aluno Jogar no trânsito E ficar falando Para ele Por comando de voz O que ele tem que fazer Você já fez isso Com o motorista Da tua casa O motorista Que disse Vamos lá Que eu vou te ensinar Do meu jeito E aí Não deu certo Porque a pessoa Ficou nervosa Porque você Não estava fazendo certo Porque ela te exige Uma prática Que você não tem Uma experiência Que você não tem Essa pessoa Com muitos anos De carteira E você Acabou de sair Da autoescola Agora Só foi preparado Para passar na prova Então Vem aprender A dirigir de verdade Vem aprender A realizar o teu sonho Vem aprender A dirigir Para suprir A sua necessidade De ir para o trabalho De ir para o lazer De ir para a academia De ir para a escola De levar as crianças Para a escola Ou simplesmente Para curtir a direção Porque olha Eu vou te falar uma coisa Se dirigir Para você É sinônimo De sofrimento De choro De tremedeira De falta de ar Você está fazendo isso errado Você pode aprender A dirigir sem sofrimento Você pode Aprender a dirigir Acreditando mais Em você Vendo os resultados Ali na tua frente E sempre que você Faz as coisas Dizer Eu nunca me imaginei Fazendo isso Eu não acredito Que eu estou fazendo isso Você vai se perguntar Muitas vezes Caramba Por que não me ensinaram Isso na autoescola Paguei tão caro Lá Em treinamento De habilitado Ou para alguém Me ensinar E não me ensinaram Isso Que é o básico É Inovação pedagógica Só no canal Marcia Pontes Superação Do medo De dirigir Vem aí Vamos lá conhecer o canal Não paga nada Para você conhecer o canal Para você se inscrever E para você Acompanhar Poder interagir Comigo nos comentários Conhecer o meu trabalho Participar das aulas Tirar as suas dúvidas Aprender a dirigir Não precisa ser sinônimo De sofrimento não Se você já tentou Todos os remedinhos caseiros As simpatias E nada está adiantando Ei Vem aprender comigo Vem aprender comigo Com a professora Maria Inovação pedagógica E inovação pedagógica Para aprender a dirigir De um jeito Que você entende Te aguardo lá no canal Ó E pode deixar a sua sugestão De vídeo Com base na sua dificuldade Marcia Eu quero ver um vídeo assim Eu vou lá gravar para você E te respondo Esclareço para você Você vai poder até Aplicar nas tuas aulas Na autoescola E aprender Muito mais ainda Canal Marcia Pontes Superação do medo De dirigir Estamos te esperando Vem Olá, boa tarde Para quem não me conhece O meu nome é Adriana Eu sou uma das pessoas Que superei o medo De dirigir Muitos anos Que eu tenho vontade De dirigir Desde que eu morava No Brasil Mas eu não tenho coragem Eu tinha medo Passava pela autoescola Já tentei me matricular Várias vezes Mas não conseguia E aqui Depois que eu estou Nos Estados Unidos Veio a necessidade Mais ainda De aprender a dirigir Mas era Meu medo Era mais forte Que minha vontade E eu deixava passar Eu só chorava E sofria Foi quando eu conheci O canal da Marcia E comecei a seguir Depois eu resolvi Me matricular Eu tinha vários objetivos Para aprender a dirigir Primeiro Realizar a minha vontade E meu desejo Depois Quando eu consegui Ir para lojas E ganhar a minha liberdade E eu moro aqui E cuido de minha sogra Então um dos objetivos Também era Cuidar da minha sogra E eu vim para aqui Todos os dias Vou e volto Antes eu pagava Uber Imagina você pagar Todos os dias Uber 15 a 17 dólares Cada corrida Imagina Eu fiz isso Durante meses Meses Que dava para comprar Um carro À vista Então Eu estou aqui Vou mostrar para vocês A minha sogra Esta é a minha sogra Deixa eu ver Aqui ó Eu vim cuidar dela E eu vim No carro do meu marido Que é este carro aqui O seu carro do meu marido Eu tenho um pouco de receio De dirigir nele Mas eu consegui É um carro mais velho Mas eu consegui dirigir Até que Ele me deu um carro Ele me deu um carro E hoje eu dirijo os dois carros Sem problema nenhum Eu venho para outra cidade Que em média 20 minutos de viagem No trânsito No tráfego E não tenho problema nenhum Meu marido acabou Mas ainda estou em processo Porque tem outras etapas Que eu preciso fazer E vou conseguir Então se eu conseguir Vocês conseguem Eu vou ter certeza disso Então se eu conseguir Eu vou ter certeza disso Eu vou ter certeza disso